Inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dele aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais, arroba isso no podcast, tanto no TikTok como no Instagram. Valeu! Romulo Pereira, Saulo, grato por tudo. Tenho uma estimativa de quando sairá a técnica 5. Se precisa de ajuda ou teste, estou à disposição. Gratidão, Wagner, pelo trabalho. Legal, legal, legal. Bom, eu já estou relativamente avançado em alguns testes. Eu peguei vários timbres e tentando encontrar também uma forma, que é a parte que eu estou trabalhando no momento, de utilizar os microfones binaurais da melhor forma. Então eu percebi que não vou usar só microfones gerais mesmo, mas eu vou tomar plugins internos por causa justamente do barulho que faz na hora que eu boto o microfone que eu estou tendo do ambiente. Eles captam muito forte e com o plugin eu consigo diminuir de forma considerável e tenho uma sensação melhor de profundidade. O correto seria você fazer isso, vamos supor, então no estúdio? Eu tenho que fazer no estúdio. Eu estou fazendo os experimentos em casa, para entender como é que funciona a dinâmica. Eu tenho um bonequinho lá que eu chamo de encostou-nil, né? Eu estou lá, eu estou tendo um susto, é quase noite, eu preciso estar lá em pé do lado da cama. Mas eu estou fazendo os experimentos. Eu acho que daqui para São Paulo, né? Quando eu vier para cá, a gente vai estar saindo. Daqui para São Paulo. Está aberto aqui, você grava aqui, pô. Milton Genergia, mando aqui. Milton, ramo de barulho em São Paulo. No sábado, estarei no Parque da Climação, junto com a Japa Amélia, para acompanhar o Saulão. Pedido ao Saul, descreva o lugar mais alta, esfera Good Vibes, que você esteve no Astral. No Astral, com certeza, foi quando eu estive voando na sétima dimensão. E, sabe, soube que estava pelos amigos que estavam comigo lá. É como se fossem mentores, mas eles não se apresentam assim. São tipo amigos, assim, eles agem dessa forma. Eu estava voando nesse lugar, quando eu senti uma alegria fora de série. Algo que não cabia em mim, assim. Eu falei, o que é isso que eu estou sentindo? Eu não sei nem explicar. Paz, grande euforia. Ele falou, isso é daqui dessa dimensão, né? Ele falou, não, não, isso é seu. Você está sentindo isso porque você está nessa frequência. Não tem acesso às frequências mais densas da dimensão física que você está acostumado. E você também está pegando a energia dos moradores daqui, que são pessoas que vibram nessa faixa. Então, foi um nível de paz que, talvez o Wagner, com certeza, teve experiência assim, que se você desencarna, chega no nível daquele, acabou. Eu virei Jesus ali, velho. Você sai dali, mas é uma coisa que você tem quando chega lá, assim. É incrível. Esse lugar que o Saulo teve, porque tem muitos lugares, muitos ambientes. Eu estive num lugar, levado por um dos mentores, Saulo, os caras eram corpos humanoides, energéticos, e outros esferas de luz. E aí eu perguntei assim, telepaticamente, isso aqui é o plano mental? Porque os caras viravam uma luz. E aí o mentor falou assim, não, ainda é o plano astral. O subnível mais avançado é que a forma aqui é tão perfeita que não parece mais forma. Que engraçado, é. Quer dizer, quando estivesse na borda para o plano mental, já para perder totalmente a forma. Muitos já estão fazendo o processo de saída. E o que é o plano mental? Ah, essa pergunta é difícil de escrever com o cérebro aqui. Porque se você fala plano astral, você tem vários subníveis, desde aqueles mais próximos da Terra, que ainda representa a forma humanoide, até níveis extrafísicos, você fala, a coisa é mais energética. Por exemplo, você vai num nível mais próximo aqui, você vê seres humanos, iguaizinhos, a gente está vendo um ao outro. Vai num nível médio, você vê homens e mulheres, mas você vê meio através deles, você fala, caramba, é mais sutil. Vai num nível mais alto, você vê formas humanoides, mas você não sabe se é homem ou mulher, você só vê a luz. Vai num nível mais acima, só formas de energia. Quando passa além desse ponto, não tem parâmetro que você possa falar de tempo. Além da compreensão humana. Lá você entende, mas aqui o cérebro, para poder entender a energia é salvo. Você tem uma capacidade mental de, por exemplo, enxergar em 360 graus. Em um momento que você chega no ambiente, o processo de leitura, não existe tempo para explicar, é imediato. As coisas estão... Então a gente não consegue dimensionar isso, nem argumentar. E na hora que você entra no corpo, o Saulo já experimentou isso muitas vezes, dá uma sensação que a gente emburrece. Como se ali você estivesse com a consciência... Uma sensação... Eu já me chamei de cabeçudo várias vezes. A sensação que você emburreceu. Não é que você perdeu nada, mas o cérebro, o HD do cérebro não aguenta tanta informação. É como se fosse... Você deixou o cérebro físico aqui e lá é uma outra consciência com mais capacidade. É você mais ampliado. É uma expansão da consciência. Sem a limitação. E cada vez que você sobe um pouco mais, claro, mesmo ligado... E a gente está falando de uma pessoa que ainda está ligada ao corpo físico. O processo de desencarne ainda é superior. Porque tem um cordãozinho ligando você a um corpo de carne ali. Um cordão de prata. Um sistema energético. É você sem a influência. E outra coisa, essa dimensão... A gente não sabe o que é isso. A gente está acostumado a estar aqui o tempo inteiro molhados com o sistema magnético da média que as pessoas têm aqui. Existe depressão, existe tristeza, existe alegria, existe angústias. Neste lugar não tem isso. E não chega essa vibração lá. Então quem mora lá vibra num nível muito alto. Então a gente não consegue nem saber o que é chegar num lugar desse. E não ter essa influência sobre a gente.